Já que nós estamos falando de uma criança lá de Chapecó, vamos ainda falar de uma boa notícia para os alunos e pais autistas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que vem lá da cidade do Bernardo. Em Chapecó, uma educadora especial, junto com uma equipe, desenvolveu um sistema que ajuda na organização de rotinas desses alunos. E é claro, com ferramentas tecnológicas de primeira qualidade. A ideia é ampliar o programa para todo o estado de Santa Catarina. Veja como é. O autismo é um transtorno que causa déficit na interação social e na comunicação, através de distúrbios físicos, sociais ou linguísticos. E ferramentas que ajudam no processo de integração sempre são muito bem-vindas. Mas, não generalizando, o brilho do autista é para o sistema tecnológico, é para as tecnologias. Então, talvez, esse seja o meio em que ele vai criar mais interesse nele na aprendizagem. Porque ele tem realmente um recurso que vai estar favorecendo a aprendizagem dele pelo nível de interesse dele. E sobre essa interação, em Chapecó foi criado um sistema chamado Autis. Ele engloba um pouco do que já é usado com o método TICHI. São essas figuras que organizam as rotinas diárias dos alunos com autismo ou transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O método TICHI é um método que organiza o dia a dia do sujeito. E ele é de cartões físicos. Então, ele segue uma padronização, ele segue cores, ele segue tamanho. Hoje, na rede regular de ensino, os alunos com autismo estudam na mesma sala de alunos considerados normais. Segundo a Aline, o Autis pode evitar constrangimentos para os alunos especiais, quando estiverem em sala. Pois não expõem tantos alunos e suas dificuldades diante dos outros estudantes. Então, ele faz todo o aparato do dia a dia desse aluno na rede regular, antecipando todas as matérias, antecipando todas as atividades que esse sujeito vai ter. E trazendo ele para esse brilho especial que ele tem para a tecnologia. Ele é uma ferramenta que auxilia muito também o segundo professor, visto que ele é um sistema que trabalha offline, não precisa ter internet na sala de aula para estar disponibilizando esse sistema. Com o programa, tudo está englobado, sinalizando na tela do aparelho, seja ele computador ou tablet, quais são as próximas tarefas que o aluno deve realizar. Qual é o professor da disciplina com fotos para memorização. Enfim, tudo o que deve ser feito na sala. Para os autistas, caso alguma atividade rotineira for alterada, corre-se o risco de ocorrerem surtos nesses alunos. É extremamente importante para o aluno autista, ele ter previamente antecipada todas as atividades que vão ocorrer no dia dele. A gente não pode generalizar os sintomas que isso pode ocorrer. Mas em muitos casos, acaba que não acontecendo a rotina. Do jeito que foi programada, pode até acontecer um surto, esse aluno se desorganiza. E o segundo professor acaba perdendo muito tempo para trazer esse aluno de volta, para conseguir a concentração dele. Essa será a primeira escola que fará uso do sistema ALTIS. Serão cerca de 20 alunos beneficiados e a intenção é de que o programa seja expandido para todo o estado, incluindo a rede particular de ensino. A Aline e o técnico que projetou o programa esperam que até o ano que vem, cerca de 70% de todo o estado tenha ajuda do ALTIS na organização de rotinas dos alunos autistas e com TDAH. Olha aqui! Muito bem!